Fala galera do YouTube, aqui me fala o Matheus E hoje a gente vai jogar Super Mario Galaxy 2 Vamos jogar o mundo aqui Vamos passar fácil aqui Stone City on Galaxy Superstars on the Cyclone Vamos ver aqui Você tá com um kite, isso é difícil hein galera Meu Deus do céu Vai começar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não dá as... Como é que isso do filho de novo, cara? É só ele. O que é que é isso? O que é que é isso? Cuidado, de uma bola. Vou pegar aqui. 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 Cuidado. 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 Começou? Você vai afilando, né? Afilando. Você vai afilando. Você vai afilando. Vamos se concentrar aqui. Vamos se concentrar. E aqui, ó. Você vai ligar aqui, beleza? Você vai afilando. No! E aí, ó. 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 O que é isso? O que é isso?